Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores deste canal. Como é que vocês estão aí, hein? Nessa tarde aqui no estado de Goiás, Extra Fortex. Gente, vamos falar aqui do que o marido da cantora Simária acabou de se manifestar, hein gente? Envolve aí até pedido da guarda dos filhos, visto que a própria família disse que ela não está bem psicologicamente, hein meu povo? A coisa, cada hora está aparecendo uma coisa diferente, né? Bora saber que está por dentro de todas as informações aqui? Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, autêntica em Fortex. Já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Achei que já era alguém chegando aqui em casa, né meu povo? Porque pensa, qual é a sua atitude quando você de repente está fazendo algo e alguém bate no seu portão e não é convidado a vir na sua casa? Principalmente aquele parente que você não tem a mínima vontade de chamar ele para vir te visitar. O que é que você faz? Eu olho pela câmera, entendeu? E não abre o portão. Safira fica latindo lá, esguelando, mais Hulk, Imperador. E eu querendo que eles calem, se calem, se calem. Mas eu me cubro debaixo das cobertas? Nada, eu vou lá para a cozinha, entendeu? Ver meus vídeos. Ô, cagadora, o que é melhor? Gente, se tem coisa chata, é visita vir na sua porta quando você não está esperando. Pensa que coisa chata que é. Por isso, meu povo, antes de visitar alguém, avise. Fale que está aí na casa da pessoa, tem um pouco de educação. Que coisa triste, né? É bater no portão e ainda ser aquela visita que você não está esperando para comer só as coisas que você tem em casa. Olha o que você tem aí de lanche, um bolinho, um cafezinho. O que você fez de almoço, mulher? Eu vejo suas coisas pelas redes sociais, fico doida para dar uma sapicada. Vamos à notícia, meu povo. Gente, se inscreve no canal que eu vou colocar aqui embaixo. Acabei de colocar um vídeo lá mostrando momentos íntimos ali da Poliana e do Leonardo, que é realmente uma falta de respeito que o Leonardo tem hora e faz com a Poliana, tá? Alguns presentes que ela recebeu. O que só porque está vendo que eu estou aqui na frente do telefone, ele está vindo de lá para cá, pulando no sofá, querendo arrancar também os fios da internet. É que é assim, meu bem. Todos os meus bichinhos de estimação querem aparecer. Se deixar, eles me empurram para poder virar youtubers. Se inscreve lá nesse canal, tá? Aqui é Histórias com Cleola Yola. Acabei de postar um vídeo lá bastante legal. Gente, o marido da cantora Simaria, que se manifestou agora, falando dos processos que corriam em segredo de justiça. E que ela acabou abrindo a boca, se manifestando sobre isso. E uma das piores coisas que ela fez, né? Que foi infringir leis, exatamente. Que são mais, né? Como se diz, severas aonde ele mora do que aqui no Brasil. A irresponsabilidade dela. Que ela esqueceu que nessa situação toda, há duas crianças. Que não precisavam saber o que estava acontecendo. Então, para que essa exposição toda atrás de mídia? Ou será que realmente é doença psicológica? Ele aí que disse até do episódio, né? Que ela própria disse que pegou as roupas dele e jogou para fora do apartamento. Ela própria trocou as chaves do apartamento deles, 14 anos de casado, para que ele não entrasse no apartamento. E proibiu que ele vesse os filhos. E estava essa briga na justiça que, segundo informações, ele realmente já ganhou a metade de todos os bens, né? 14 anos juntos. Ela que ali disse que tratava ele como um doméstico, né? Ele cuidava da casa, do restaurante, dos filhos e outras coisas mais. Além de expor, desnecessariamente, foi o que ele disse. Que não precisava aparecer, não precisava de publicidade. Que tudo que ele quer agora é lutar pelos filhos, gente. Será que realmente vai haver um processo agora? É, pela guarda das crianças. Visto que ele não quer se manifestar. E pelo jeito do que ele escreveu ali, que acabou de sair aí na Fabiola Raper, no balanço geral, ele estava com um bom advogado do lado, né? A situação que só se complica agora, o lado da Simária, por quê? Porque ela foi expor os filhos, né? Naquela festa onde só tinha adultos. É disso que ele está falando. Porque ela expôs os filhos. Quando ele foi ver os filhos na escola. Pela exposição dos menores. Que, na realidade, não são só filhos dela. Mas também é filho dele. E é que nesse momento agora, sabe, gente? Está muito chateado com tudo isso. Desnecessário. Ele diz, só sabe quem é a Simaria. Quem vive com ela. O temperamento dela. Mas vamos deixar que a justiça resolva. Agora tudo que ela começou. Que estava em sigilo. E ela revelou. Infrigindo as próprias leis. É, meu povo. Parece que no Angu, agora está tendo mais caroço. Porque agora ele se manifestou pela primeira vez. Inclusive, dando a entender que ele vai entrar na justiça. Para ficar com os filhos. Ou, pelo menos, ser guarda compartilhada. Visto que ela não estava deixando nem o cara ver as próprias crianças. Aonde ela mesmo diz que quando ela viajava, ele cuidava da casa. Ele cuidava das crianças, né? Ele cuidava de um dos restaurantes que eles tinham ali na Espanha. E de outras coisas mais. E quando viu que ele não estava fazendo nada da maneira que ela queria. Ela quis pôr um ponto final no casamento. Inclusive, jogando as roupas do homem para fora de casa. Jogando o homem, né? Trocando as fechaduras da porta. E o homem foi morar no local até onde ele pediu que ela viesse pagar aluguel para ele. Por causa dos acontecidos. E ele que se sente muito envergonhado por essa situação toda. Mas o que vocês acham disso tudo, meu povo? Coisa desnecessária, né? Que eles podiam sentar e conversar. Mas quem trouxe tudo isso à tona foi a própria Simara. Então, depois não pode reclamar, meu povo. Vem de um vídeo que eu vou colocar. Ou melhor, já coloquei lá no meu canal Histórias com Cleo Loyola. A gente vê umas coisas daquela dali que o Leonardo faz. Junto com a Poliana. E vê a falta de amor que, às vezes, muitas mulheres têm em si próprio. Porque eles gravam, ainda colocam nos stories. Aí depois acham ruim quando o povo começa a falar. Ainda mais gente como eu que não gosta de fofoca. A gente apenas repassa informações. Vê umas coisas dessas. A gente fica triste porque tem que vir aqui comentar, né? Nesse caso aí, gente. Quem é que vocês acham que tá certo, né? Bom, quem começou a história foi a Simaria, né? Sem necessidade nenhuma. Ela foi contando, contando, contando. E infelizmente ele agora se sente atingido e quer proteger os filhos. Entendeu? E pra isso, pode ser que ele peça realmente a guarda dos meninos pra ficar com ele, meu povo. É, meu amor. Quanto mais a gente acha que o povo que tem dinheiro é feliz, mais eles me mostram que eles próprios arrumam problema pra si mesmo. Beijo pra vocês. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Porque aqui, ninguém gosta de fofoca. Deus me livre e guarde. A gente apenas repassa aí informações. Que Deus possa abençoar. Que tudo acabe muito bem. Mais amor pra vocês. Menos raiva. Porque a gente fica triste com tudo isso. Música Música Música